Olha aí um pé de embaúba. Gente, há muito tempo eu queria apresentar para vocês a embaúba, mas ela é uma árvore muito alta, muito grande e com o celular eu não consigo gravar, não consigo dar foco. E hoje passando por essa estrada aqui eu encontrei uma árvore jovem de embaúba. As folhas ainda estão pequenas, mas eu vou conseguir mostrar para vocês como é uma embaúba. Olha para vocês verem. Esse daqui é um pezinho jovem, olha o tronco dela, é lisinho, não tem folha nenhuma. Ela chega a 15 metros de altura, olha para vocês verem. Lá vai estar as folhas dela, eu vou abaixar agora para vocês verem como é que é as folhas. Essa daqui gente é a embaúba, para a pressão arterial é maravilhosa. Também como diurético, precisou de um diurético, ela é maravilhosa. Eu uso muito para controle da pressão arterial e também para as varizes, para as varizes é excelente. Essa daqui é a embaúba, você usa as folhas dela para fazer os tratamentos. Pessoal, se inscreva no canal, deixe seu joinha e deixe um comentário se você já conhecia a embaúba. Olha aí para vocês verem. Esse daqui é uma embaúba. Olha, as folhas dela podem ficar bem maiores do que essas, está certo? Olha, por baixo como é que ela é. Olha a cor dela por baixo. Gente, que maravilhoso. Fiquei muito feliz em ter encontrado essa árvore jovem. Ela está com uns 2 metros de altura. E eu já encontrei algumas, mas árvores adultas eu não consigo mostrar, porque ela não tem folha embaixo, é só em cima. Olha aí, a embaúba. Está certo pessoal? Deixe o seu like. Se inscreva no canal e me diz se você já conhecia a embaúba. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link de um e-book gratuito. Vai lá e faça o download desse e-book gratuito sobre óleos essenciais e aromoterapia. Está certo pessoal? É isso aí. Olha lá a nossa embaúba. Olha. Que coisa linda. Uma planta fantástica. Uma planta especial. Eu estou indo. Fiquem com Deus. E até a próxima.